Se você não está tendo ainda esse tipo de resultado aqui nos slots, provavelmente você está usando plataforma antiga, plataforma que foi indicação de influência. Essas plataformas, gente, estão saturadas, não estão pagando mais nada para ninguém. O segredo para você ter esse tipo de faturamento, ou até bem melhor, é plataforma nova, gente. Isso não é segredo. É que quase ninguém conhece que está recebendo ali os primeiros cadastros, que está bonificando todo mundo. E essa plataforma que eu vim indicar para vocês hoje é uma dessas plataformas. Essa plataforma tem todos os jogos, bônus de cadastro e dobra o valor do seu investimento. Assim que você entrar ali com 30, ela já coloca lá para 60. Essa plataforma está maravilhosa. Se você for esperto, você vai fazer igual eu estou fazendo e vai utilizar essa plataforma para forrar o seu bolso. Estou utilizando a estratégia ProFortunyTag que eu vou passar para vocês de forma gratuita. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e ir na descrição do vídeo, papel e caneta, para você poder anotar tudo. É uma estratégia bem simples ali para o FortunyTag, tá? Você pode começar ali com a sua banca mais baixinha e depois você vai ali escalando os seus ganhos. Defina o valor da bet de vocês. Lembrando, quanto maior o valor da bet, maior os seus ganhos. Mas coloca o valor que você se sentir confortável. Coloca ali 10 rodadas automáticas no mínimo. Assim que começar, você vai ficar ali ativando e desativando o modo turbo ali bem rápido e você vai bugar o sistema, tá? E o tigrinho vai soltar a carta ali de grande ganho para cima. Faça o teste, depois volta aqui e deixa aqui nos comentários para a gente estar ajudando mais pessoas. Lembrando que esta estratégia foi testada e validada nesta casa que eu deixei aqui. O link fixado na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E é isso, gente. Boa sorte. Espero ter ajudado e tchau, tchau. Tchau.